3, 2, 1, vamos, 80, quanto é só a travagem no posto, para a esquerda 2, a travagem no posto, para a esquerda 2, e logo para a outra esquerda 2, esquerda 2, 3, para a esquerda 5, apundo, é apundo, ali uma vez mesmo, topo com 34, atundo, 70, atundo, 70, e abre e corta para a esquerda 4, 70, esquerda 4, 70, com atenção, e abre e corta para a 32, rápido, 32, 5, e fechada, topo mais 30, para a 33, longa, rápido, tempos, 33, longa, rápido, 80, Com atenção à esquerda 2 Com atenção à esquerda 2 E logo 33 longa, tarde no posto Então corta, 100 graus 70 Com atenção à travagem no posto da esquerda Corta bem, 33 fechada 33 fechada, 70 Com 35 pelo meio Apundo, sai Apundo, sai E abre e corta para 35 Apundo, 60 Apundo, 60 Para esquerda 5, rápido e por dentro Apundo, apundo, 60 Esta é a apundo, 60 E atenção à travagem, senta o posto para esquerda 2 Mais à frente, aqui Senta E abre para 33, rápido e por fora E logo 33, menos por dentro E logo 33, por dentro Para esquerda 3, por dentro Com o 33, por dentro Com a esquerda 3, rápido e por dentro Senta E abre e corta para a esquerda 3, por dentro E logo 33, rápido e só trabalha no posto da direita Para a esquerda 2 Esquerda 2 Longa, fechada 50 E abre e corta para 33, menos rápida 33, menos rápida E logo esquerda 3, rápido e por dentro Platação 32, longa pelo meio Fecha 5 Platação à esquerda 2, longa É bom, bom Esquerda 2, longa 80 E atenção à travagem na casa esquerda 32, longa no botão 32, longa no botão Com 33 Com 33 E logo Esquerda 3, rápido e por dentro Esquerda 3, rápido e por dentro 50 E atenção à travagem no posto E abre para a árvore Esquerda 2, longa tarde Esquerda 2, longa tarde Vamos Senta E abre para apunhar E corta bem 33, longa Fecha 5 50 E abre e corta 33, rápido e 33, rápido e E logo esquerda 3, por dentro Com 32, por dentro Com outra 33, por dentro 50 E abre para a esquerda 3, a fundo 80 Esquerda 3, a fundo 80 Abre Para a esquerda 3, menos por dentro Logo, 83, por dentro 50 Para a esquerda 4, a fundo 80 Para a esquerda 3, a fundo 80 Com a atenção à linha, baixa Esquerda 2, longa Esquerda 2, longa 80 E abre e corta lá em cima Para a esquerda 3, rápido 33, rápido e logo esquerda 3, rápido e por dentro E corta 50 Para a esquerda 3, rápido e por dentro Redonda 3, 3, rápido e por dentro Redonda Contra 33, menos por dentro E logo esquerda 3, rápido e por dentro A fundo A fundo 60 E abre para a esquerda 3, rápido e corta Para a esquerda 3, longa, rapidinho, atenção à saída. Para a esquerda 3, menos, por dentro. É fundo, é fundo, 70, fundo. Para a esquerda 3, esquerda 3. Para a esquerda 3, por dentro, é fundo, 70, fundo. Quais são as esquerda 2, longa, 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 e abre e corta. 70, para a esquerda 2, longa, e passa para a esquerda 2, por dentro, corteção à saída, são 2. Para a esquerda 3, para a esquerda 3, para a esquerda 3, 80, para a esquerda 3, a fundo, 80, atalho, fundo. Quais são as travas e nos maicos, esquerda 2, longa, esquerda 2, longa. 100, à vista, e abre e corta lá em cima, para a esquerda 4, longa, rápido, para o dentro, é fundo, é fundo para 80, a fundo 80. Para a esquerda 2, esquerda 2, pouco, para a esquerda 3, por dentro, é fundo. Esquerda 3, por dentro, é fundo, topo, mais 50, e abre e corta para a 34, longa. 34, longa, com a esquerda 4, rápido, por dentro, e até só lá, para a esquerda 2. Quais são as travas e para a esquerda 2, longa, longa, e fecha na árvore. Para a esquerda 3, rápido, por dentro, 33, rápido, por dentro, 60. Quais são as travas e para a esquerda 2, por dentro, 50. Com a esquerda 3, por dentro, com a esquerda 3, para o meio, e abre e corta para a esquerda 3, fundo. Esquerda 3, fundo, 60, fundo, com a atenção, a esquerda 3, menos. Abre e corta para a esquerda 2, abre e corta para a esquerda 2, e logo 33. 33, para 33, rápido, é por dentro. Logo 33, por dentro, para a esquerda 3, atenção. 32, longa, longa, fechada. Por dentro, 50 à vista, esquerda 3, com a atenção, 32, longa, longa, atarde, só 2, tem-se na pinheira. E logo, esquerda 2, longa, e a atenção, a 6. Atenção, a 6. Com a esquerda 3, logo 32, rápido, é por dentro. 32, rápido, é por dentro. 32, rápido, é por dentro. Tem o ritmo, vamos. E a atenção, 32, longa, longa, fechada. 50, com a esquerda 2, longa, longa, atarde, por fora. P32, por dentro. P32, por dentro. Com a esquerda 3, por dentro. P33, por dentro. P33, é fundo, a tua espécie para a caixa, através. É tudo, é tudo, é tudo, é tudo. Aqui está uma travagem no topo. P33, rápido, 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 rápido. P32, por dentro. E logo, outra 33. P33, logo, esquerda 3 menos, quanta são, a pouca, a informação. Por dentro, quanta são, a esquerda 2, longa, fechada. Esqueda 2, longa, fechada. E logo, 32 por dentro. 50, e abriu, 15, e fizengara. Até, sempre. Tchau, tchau.